Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais De vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Eu sou de Caruaru E meu nome é Maria de Lourdes Faz quatro anos que eu vim para aqui Desde há quatro anos atrás Que eu participo do retiro E esse retiro para mim foi fantástico Esse está sendo maravilhoso Porque hoje é o meu aniversário Eu tenho uma devoção às Santas Chagas Recebo a capelinha na minha casa Das Santas Chagas E tenho uma devoção muito forte Então assim que abriu a inscrição Eu fiz minha inscrição Normal Quando foi depois Fui na casa dessa minha amiga E minha amiga foi e disse Que iria vir para Curitiba Eu comprei a passagem Só que quando eu fui fazer a inscrição Tinha terminado E eu não sabia que tinha terminado Então o que é que eu fiz? Eu pedi a intercessão de São José E as Santas Chagas Uma gota das Santas Chagas Para eu conseguir uma inscrição Nisso eu tenho o WhatsApp de muita gente Que durante esses quatro anos Eu conheci muita gente aqui em Curitiba De todos os lugares do mundo E uma menina de Eliane De Minas Gerais Falei com ela Que ela está vindo com duas caravanas Uma aérea e uma rodoviária Aí ela disse Luz, vamos aguardar Quando foi sexta-feira E eu pedi na intercessão das Santas Chagas Que uma gota do sangue fosse pingada Eu disse, não por maldade Mas que qualquer coisa aconteça Que tenha uma inscrição para minha amiga Quando foi na sexta-feira passada Eu vim intercedendo Pedindo a São José que intercedesse E as Santas Chagas Que botassem uma gota do sangue dele Aí quando foi sexta-feira passada Ela me ligou Eu disse, Lurdinha A sua inscrição A inscrição da sua amiga já está pronta Quando eu chegar aí Vou só entregar a pulseira Então eu não sabia se eu chorava Se eu sorria Emocionada Aí graças a Deus Estou aqui E além do mais Meu aniversário Aí eu fiz o bolo Das Santas Chagas E estou aqui hoje Com minha amiga Agradecendo E comemorando Graças das Santas Chagas E a intercessão de São José Dormindo Não dormiu Como diz o padre Reginaldo Queridos filhos e filhas A obra evangelizar é preciso 24 horas de programação Católica no rádio e na TV Ela é feita com pessoas que rezam E ajudam Veja este material Quando você liga na TV evangelizar Você vê que não existem fronteiras para o amor de Deus Eu sou Vitoria Fina Manoel Sou de Angola Deixo meu testemunho No TV evangelizar Para testemunhar E eu tenho Minha filha Que padeceu de uma depressão Ficou internada durante 18 dias Eu entrei em oração Acompanhava Não fiquei cansada Acompanhar o terço das Santas Chagas Com o padre Reginaldo Mazotti Quando nós precisamos de uma graça Nós temos que ter esperança e fé E com Deus Nós alcançamos aquilo que necessitamos Graça alcançada Graça testemunhada Em Angola No Brasil No mundo todo Ligue-se em Deus E receba graças e bênçãos na sua vida Onde você estiver Conte com a TV evangelizar E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Aja em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção da casa E do lar Eu quero dizer Que bom que você está em oração Que bom que você não desistiu Que a sua fé aumente E que o Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas Amém